Música Colegas da Eletrônica Espacial de Natal Essa é uma TV Philips Philips Ela é LCD Acho que é 32 PFL Música Colegas da Eletrônica Espacial de Natal Essa é uma TV Philips Philips Ela é LCD Acho que é 32 PFL Mas o modelo não importa Todas elas são Do mesmo jeito Essa aqui Eu disse esses dias no grupo É aquela que o cliente falou que tomou uma descarga elétrica Né? Mas É Não foi raio Né? Porque não 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 está chovendo Né? Não andou chovendo esses dias E aí ele disse Que tinha estourado o transformador Lá na rua dele Lá no Já está aqui o plug dela Aqui Vamos colocar na tomada Aqui Né? Vê se acontece alguma coisa Standby Não acendeu Não acendeu Né? Pegar o controle remoto dela Aqui Esse aqui é o controle remoto dela Né? Aqui Né? Vamos tentar apertar aqui Mas acho que não vai acontecer Nada Aí estou apertando Né? Nada Né? Ela está totalmente Morta Né? Então a gente vai abrir ela e ver O que está acontecendo com ela Colegas da eletrônica espacial de Natal Eu abri aqui a Philips Né? A fonte A placa inverte Que acende as lâmpadas na tela A TECOM O alto-falante E a principal Que eu chamo de mamãe aqui Né? Bom O primeiro teste que eu já conferi Foi o que? O cabo de energia Para ver se estava entrando a energia Né? Porque de repente o cabo está rompido Né? Mas eu já chequei Ele vem A energia entra aqui Belezinha, né? Tal O fusível Eu já conferi O fusível está legal Não abriu Né? Porque de repente Podia ser só esse o problema Né? Mas no fusível está ok Né? Então a gente vai medir Então se está chegando energia Aqui no biteludo Né? O terra É o terra Aqui de primária No caso eu estou usando Esse dissipador aqui Porque pertence A parte primária Da fonte Tá? Então não precisa ligar ali No negativo do biteludo Porque pode fechar um curto Na hora de medir Ok? Então vamos lá Vamos ligar o multímetro Né? Ok? Vamos pegar aqui O plug dela aqui Vamos ligar na tomada E para ver Se está chegando energia No biteludo Vamos ver aqui Eu também preciso Tomar cuidado Também para não fechar Curto aqui Né? Aí no positivo do biteludo Vamos olhar no multímetro Ok? 170 volts Tá? Maravilha então Porque quando a fonte Liga Ela arma o PFC Que eu chamo de Premier Futebol Clube Aí essa energia aqui Vai para 390 Tá? Televisores de LCD Ela Que tem inverter Para acender lâmpada Essas coisas Ela tem o PFC Né? É... Então agora Eu vou trocar o terra Para fazer a medição Lá na parte secundária Daqui a pouco eu volto Então Colegas Estamos de volta agora Né? Vamos medir a parte secundária O terra É o terra De carcaça Agora A garrinha Está ligada No chassi Né? Na carcaça Da TV E a gente vai medir Então As tensões Aqui Dos terminais Que vão Para a principal Né? No caso aqui Como ela está totalmente morta A gente Primeiro vai checar A tensão De 3V3 Tem TVs Que é 5V Tá? Mas aqui no caso Essa aqui é Ali ó 3V3 Olha lá Standby 3,3 Né? Isso E depois tem o standby Ali Né? Mas aqui Esse outro standby Seria o PS1 Né? Que vem da principal Lá para partir a fonte Então a primeira tensão É essa aqui Né? Porque nem o LED Ela acende Então vamos Ligar na tomada Aqui Né? Vamos ligar aqui Na tomada Aqui Ah Vamos ligar o multímetro E vamos ver Se tem a tensão De 3,3 Vamos ver aqui Deixa eu tomar cuidado Aqui também Para não errar aqui Né? Vamos olhar agora No multímetro Opa Temos coisa errada Aqui Hein? 1,27 volts Não Está muito baixo Está totalmente errado Tem que ter 3,3 volts Né? Então Agora Eu vou Desligar Os terminais Aqui Para ver Se esse 3V3 Sobe Né? De 1 volt E 20 Lá que está dando Ver se ela Sobe Né? Porque aí A gente pode ver Se tem algum curto Aqui na principal Né? Então vamos lá Então Deixa eu desligar Aqui Deixa eu desligar Da tomada Né? Aqui Desligar 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 Da tomada Desligar Desligar Aqui Aí Para O principal Ficar fora Da jogada Né? Então Agora A gente Vai ligar Novamente Na tomada Para Ver Se Esse 3V3 Apareceu Vamos lá Ligar Aqui Para não Errar Aqui Né? Agora Vamos Olhar No Multímetro Opa 3V 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 2,99 Né? Ó Está variando Tem que ter 3,3 Não 2,99 Ou 3V Olha lá 2,98 Olha lá Ó Oscilando Essa tensão Não pode oscilar Ela tem que ser Estável 3,3 Como as outras tensões Também na fonte Então parece que o problema Está aqui Então Então daqui a pouco Eu volto com ela Então Colegas Estamos É Num dilema Aqui Então Veja bem É Com os cabos Da principal Ligada A tensão De 3,3 Volts Está baixa Está com 1V 1,20 Né? Então está muito baixo Quando eu desliguei A principal A tensão subiu para 3V E uns quebradinhos 2,99 Só que está oscilando Né? Então é o seguinte Será que tem algum curto Na principal A ponto De matar Esse 3V3 E quando eu desliguei A principal O Apareceu 3 volts Aqui Mas antes De a gente Mexer na principal Vamos analisar Vamos analisar o que Se ela subiu Para 3 volts Mas ela não estabilizou Em 3,3 Né? Então Vamos ter que estabilizar O 3V3 Primeiro Para realmente ver Se tem algum curto Lá na principal Agora Pode ser capacitor Que está Que está fraco Não está aguentando Pode ser sim Né? Mas Com esses mesmos 3 volts Dá para a gente Fazer um teste De partida Da fonte Né? Porque não vai ser Por causa de 30 milivolts Ali que Que vai fazer A diferença Dela poder partir Né? Então Vou fazer o teste Assim Eu vou tirar ela E vou partir Ela Com aqueles 3 volts Vamos ver Se ela Se ela Libera as outras Voltagens Vamos lá Então Partir a fonte Aqui Eu tirei a fonte Aqui da TV Tá? Está aqui o buraco Dela aqui O lugar que ela fica Aqui Né? Então a TV Está lá quietinha Vamos mexer Aqui na fonte É... Outro Outro vídeo Meu Que eu já fiz Que eu já postei Eu ensinei Como Dar a partida Né? É... Nas fontes Philips Né? É... Elas são praticamente Todas iguais Né? É aquilo que eu falo O engenheiro Ele muda uma coisinha Aqui e outra ali Mas é a mesma coisa Né? Então aqui é o seguinte Ó O celular vai focar Aqui ó Tem o... O... O stand-by Aqui que é o 3,3 Né? Só que está com 3 volts E aqui o stand-by Que é aquele pulso Lá de PS-ON Né? Esse stand-by aqui Ele também tem a tensão De 3 e 3 Né? As vezes costuma ser 2.5 Porque de repente Tem algum resistor Que derruba um pouquinho Aqui Né? Então fica com 2.5 Ou as vezes é igualzinho O 3,3 Na hora que O... O micro Manda o PS-ON Ele derruba Essa tensão Para a terra Aí ela arma A fonte Então o que que eu fiz Aqui ó Nos outros vídeos Eu já ensinei Aí eu vou mostrar Aqui ó É... O celular demora Para focar Eu soldei o stand-by Para a terra Tá? Olha lá É só dar uma gotinha De solda ali E eu derrubo Então a tensão Do stand-by Como se fosse o micro É... Aí eu soldei Aqui um fiozinho Aqui No terra Só para a gente poder Fazer a medição Aqui ó Tá ligado no multímetro ali Vou ligar o multímetro Né? E aqui eu soldei Um cabinho aqui Um rabichinho aqui Para ligar na tomada Tá? Aqui ó Então vamos lá Então vamos colocar na tomada E ver se ela Arma a fonte Aí liguei aqui Vamos pegar aqui o A ponta do multímetro aqui Então vamos colocar aqui É... Pode ver que ela Continua com aqueles Três variando Quer ver ó Ó lá Ó Caiu Caiu até mais um pouco Né? Agora vamos ver Se ela armou Onde que é Doze volts Aqui Aqui Doze volts Olhar no multímetro Ó lá Doze volts Maravilha então Aqui tem outro né Tem outro aqui Doze Aqui Vamos olhar no multímetro Doze Maravilha E os vinte e quatro Né? Os vinte e quatro Deixa eu aumentar a escala aqui ó Aí Onde que é os vinte e quatro Eu acho que é aqui ó Né? Eu acho que é aqui Vinte e quatro Mas a gente segue a trilha Pra não fechar curto Acho que é aqui ó Então vamos olhar no multímetro Ó lá Vinte e quatro Que alimenta o que? A senhora inverter A qual ela vai acender as lâmpadas na tela Tá? No caso aqui Eu não preciso fazer o teste de DIN Tá? Ou de BL-ON Tá? Não tem necessidade Tá? Isso aqui é um teste que eu tô fazendo Então pra ela partir É Fazendo o teste Ver se ela parte com aqueles três volts Que tá variando, né? Que tá baixando Que tá oscilando lá Que é do Do stand-by Então Vamos consertar então O 3,3 E vamos ver o que acontece Eu esqueci de mostrar pra vocês O PFC Né? O Premier Futebol Clube É Quando Coloca o stand-by pra terra Se a fonte tiver beleza Ela já arma o PFC, tá? Então eu vou mostrar pra vocês Pra vocês aqui Que aquela tensão lá no biteludo Subiu Tá? Eu troquei o terra, tá? Aí o terra agora Tá aqui no biteludo Né? Vamos aqui Colocar aqui Pra mostrar pra vocês Que O PFC armou Olha lá 380 volts Né? No caso aqui tá menos, ó Menos porque eu soldei o terra Ali no lugar do positivo Mas não tem importância Não tem importância Eu só soldei invertido ali, ó Né? Mas tá aqui o PFC Aqui, ó Né? Aí tá vendo que ele Ele tá oscilando um pouco, né? Você vê que ele Que ele tá oscilando um pouco Né? Aí, colegas É o seguinte É... Eu tô desconfiado de quem? Eu tô desconfiado do Oscilador PWM Da fonte de 5... Da fonte de 3 volts De 3,3 lá Né? Agora por quê? Lembra que o professor Clóvis sempre fala Que o integrado Ele recebe o primeiro empurrão Né? Pra poder Dar a A partida, né? Aí depois ele se auto Se sustenta, né? Com a tensão De realimentação Se a rede elétrica Variou A ponto de dar um pico Quem levou A cacetada Primeiro Foi o integrado Da fonte De 3,3 Mas tá tendo oscilação Porque senão Porque senão Não teria o 3 volts Ali aparecendo Mesmo oscilando Mas Tá tendo oscilação Sim Mas eu desconfio dele Né? Porque ele recebeu Esse pico Né? De tensão Da rede Na hora que A energia voltou Lá no bairro Do cliente lá Eu vou trocar ele Sem medir Né? Eu podia muito mesmo Mostrar Fazer medições Aqui, mas Eu vou trocar ele E vamos ver O que acontece Eu desconfio Dele direto Por causa disso Ok? Daqui a pouco Eu volto Então Ah E não se esqueça Sempre descarreguem Descarreguem O biteludo Tá? Ele fica carregado Tá? Cuidado Daqui a pouco Eu volto Então Eu vou trocar O PWM Eu troquei Que o integrado O oscilador Da fonte De 3,3 É FSQ 510 Né? O integradinho Aqui Porque a primária Ela recebeu Pico De tensão Mas a primária Ela aguenta Certos rojões Tá? Não afetou A primária E eu acredito Que ele foi afetado Porque ele Tá oscilando Mas oscilando Meio zoado Né? É... Fotoacoplador Né? Tá fazendo O trabalho Dele E o regulador TL431 Também Tá fazendo O serviço Dele Né? Porque senão Não teria Nem tensão Lá do... Na saída Lá Tá? Então Vamos medir Então Ver se Estabilizou O 3,3 Vamos medir Então O 3,3 Tá ligado Na tomada Aqui Vamos pegar A ponta Aqui do multímetro Multímetro Ligado 3,3 É... É aqui Né? Aí a gente A gente encosta Aqui Porque pra não Fechar curto O terminal Lá, né? E vamos ver Se estabilizou O 3,3 Aí, tá aí 3,3 Estabilizado Tá? Vou montar Então A fonte Lá na TV E vamos ver O que acontece Aí, ela tá montada Montei a fonte Lá Né? Liguei aqui Uma anteninha Aqui nela Aqui Uma antena Aqui Né? Então Vamos colocar Na tomada E vamos ver O que acontece Ó lá O stand-by Acendeu Vamos ligar Controle Remoto Vamos ligar Ela Ó lá Opa Aí O Philips Vamos ver A tela Tá aí Tá aí A nossa Philips Funcionando Maravilhosa Obrigado Professor Clóvis Obrigado Colegas Tudo de bom É o integradinho lá PWM Com problema Tchau Tchau Lindão A V Vamos lá An